Que isso, parece um pássaro Oi família, tudo bem? Deixa eu só tirar essa imagem aqui, mano Muito egocêntrica Sai daí, mano Eu já dei beijo se ela é egocêntrica Galera, vocês acreditam que eu já tinha feito essa abertura aqui, mano Só que o OBS crashou Galera, vamos ficar com dó de mim, mano E pela dó Você tem que fazer o sistema nervoso sair do coração Chegar até o seu braço E clicar no live Enfim, família Vamos jogar um pouquinho, mano People, play, ground Let's go Não, não, não Tem que ler um pouquinho dele Shoot, stab, burn Poison, tear, vaporize Or crush ragdolls in the large open space Ok, pronto Vambora, família Esse jogo, mano É pra você que tá estressado, mano E agora eu vou desestressar um pouco Matar pessoas Então a gente vai vir aqui Eu não sei nada desse jogo Me indicaram Assistir um vídeo, mano Trinta segundos só E vou fazer a única coisa que eu aprendi, mano Que é simplesmente vir aqui, ó Seleciona o personagem Coloca ele aqui Depois pega algum monstro Joga aqui Ele vai começar a matar o cara Ok, chega Já entendeu E se de repente eu colocar Outro Virado de costas Pra ele Nossa, já toma na bunda Ai, meu Deus Só na bunda Não mata Meu Deus Esse cara, ele é um robô Eu não sabia Então esse daqui é o ser humano Chega de bater nele, mano Já entendi, já Para Como que desabilita Para, mano Pelo amor de Deus Tá destruindo tudo Exclui ele, mano Sai daí Enfim, e o jogo é esse É tipo um simulador de matar pessoas, mano Coisa boa, né Coisa legal De se mostrar Deixa eu colocar esse daqui, ó De longe Ah, então ele só ataca assim, ó Horizontalmente Ele não desce um pouco a mira Então eu já vou dropar esse daqui, ó Mas esse pode te proteger Mas esse Meu Deus Adorei Para, velho Se monetiza esse vídeo Eu crio uma música Uh Mano, que da hora esse jogo, né Porque tipo Ele passa de um simulador Para um criador De cenas de massacre Tá ligado? O que que eu tô fazendo? Deixa eu ver aqui, ó Mano, tem ferramentas É o Photoshop É assim que o cara, tipo Cria os planos de como Assaltar banco Eles fazem assim, ó Galera, não façam isso, tá Só uma amostra O cara chega assim, ó O professor do La Casa de Papel A gente vai colocar uma torreta gigante Na frente da porta Na hora que aparecer Três policiais Isso vai acontecer Ai, mano Isso daqui é robô mesmo Merda Mas aí a gente não sabia E não esperava Que os policiais iam ser robôs Então a gente tá perdendo essa luta O que faremos agora, Rio? Caramba, o Denver E agora? Aí o Denver chega E morre Porque ele é um ser humano normal Olha, meu Deus do céu Agora tá sangrando ali Acho que mais era o sangue desse Cristo amado Cristo Tampa o sangue dele, meu Deus do céu Parou Vamos dar uma deletada Tá Quem que tá sofrendo aqui? São os robôs Os robôs eles ficam Ai, eu tenho energia E aí fica tremelicando tudo Então deleta Nossa senhora Olha, meu Deus O que que você quer, mano? Só um ombro amigo, né? Eu sei Ajuda ele, cara Ele só precisa de alguém, velho De um carinho Muito bem Cancela tudo Sai Meu Deus, é um imã Pera aí E esse de baixo, é o quê? Ah, esse espele E o outro repele Mas vocês entenderam Mano, que da hora Vira um cocô Olha, eu consigo amassar eles Vem tudo Meu Deus do céu Ao mesmo tempo que eu tô achando isso muito falso Eu tô achando ruim Eu tô achando falso, entendeu? Vai pra lá, bola de cocô, mano Boa O cenário completamente limpo, né? Raio Meu Deus do céu Tem raio, mano Só vamos fazer um teste aqui Brum Ai, amado Vamos ver Ah, se eu colocar o robô Claramente ele vai morrer Porque ele é elétrico, né? Ó, ó Ou não Ou muito pelo contrário Ele segue o raio, então? Porque ele quer raio Olha, não faz nada Não faz nada Entendi Então vamos de ser humano aqui Ser humano Ai, meu Deus, ser humano Caramba, parece que você tá no episódio do Chaves Ah, será que dá pra fazer o episódio do Chaves aqui, mano? Eita Ah, se eu faço assim Entendi, mano Eu sou tipo Deus Olha aqui, ó Raio nele Ela disse que ia fazer o episódio do Chaves, né? Calma aí Então levanta Bonitinho Firma a perninha Firma E tá morto Esqueci Agora eu pego a mãozinha desse A mãozinha A mãozinha Segura aqui Não na bunda Não precisa passar a mão na bunda No ombro aqui, ó Vamos ver o que acontece Se eu jogar o raio no meio aqui Ai, vai todo mundo ficar junto Igual o Chaves mesmo Ai, esse daqui já saiu fora Hum, e queima a pele Acho que tá queimando, né? Nossa Ele tá desintegrando Vamos ver outra coisa aqui, mano Piroquinesis Piroquinesis Ah, é, 12 anos É fogo? Mano, olha que gráfico realista desse jogo Pelo amor de Jesus Vamos cremar esse corpo aqui Ah, vai ficar só esqueleto Chega, né? Chega, mano Obrigado pela participação, galera Esse daqui, tipo, era só protótipo, tá? Que o pessoal da USP cria Mas não era nem ninguém Dá pra queimar o R2D2? Vamos ver Ferro não queima Ferro só esquenta Uma aula de ciência básica aqui, galera Se eu fizer assim, ó Plum, plum Meu Deus, é um meteoro Puta que pá Bom, o que mais temos aqui? Família, a gente tá descobrindo junto, mano Aí vocês estão se perguntando Ah, Ted, mas por que você tá postando game no canal, muuum? Porque eu gosto de jogar, mano Independente do canal, tá ligado? E lá no canal 2 é mais pra série e tal Jogos que eu vou, tipo, me aprofundando mais Não tô dizendo que não possa ter série aqui nesse canal, tá ligado? Talvez tenha Mas a princípio é isso Então é esse tipo de conteúdo de game que acontece no canal 1, entendeu? Vamos lá Hum, aqui a gente tem armas Dá pra dar arma pra eles? Vamos ver Vamos fazer, tipo, uma guerra bang-bang, assim Tipo, do velho oeste Então eu vou colocar, tipo, esse cara aqui E outra aqui, ó Beleza Agora eu venho aqui nas armas Vou pegar uma pistola Colocar minha pistola na mão dele Caralho, essa daqui veio pro outro lado Ok, boto ela aqui Meu Deus Eu tinha apertado o F O F que atira, mano Ai, bem no saquinho dele Meu Deus Tadinho, mano Que triste nada Você merece tudo isso Desculpa Jesus Que? Eu não tô entendendo mais nada, mano Por que que o V faz isso? Pronto Uma arma pra esse Tá aqui E agora uma arma pra esse, ó Dá só o bracinho E pronto, família Vai começar agora a batalha do século Brincadeira É só a batalha do dia mesmo Não é tão pesada assim Parei Parece que eu tô gemendo só Meu Deus do céu, velho E esse é o homem que tem o gatilho mais rápido do Velho Oeste Levanta o braço Parabéns Esse é o vencedor, família Mas eu não admito isso Porque aquele cara Era o meu cunhado Ele é marido da minha irmã Então toma Você nunca mais faça isso Com o marido da minha irmã Meu Deus do céu Tá bom Velho Oeste já foi Tem carro? Uh Bota aqui Se eu vier em ativar Eles correm, né Então eu vou parar o tempo Ativar esse E 3, 2, 1 Ai, 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 ai Ok, entendi Entendi Se eu pegar isso aqui e Uh Uh Jesus Nossa senhora Caralho, esse cara vai morrer Nossa, eu vou até esperar aqui, ó A câmera com o máximo de zoom aqui, ó 3, 2, 1 0,8 0,5 0,3 0,2 Não morre Versace Caralho, dá pra aumentar Uh Meu Deus do céu Quem tem um carro desse, mano? Olha Vamos ver como seria se eu colocasse Deixa eu ver qual arma Esse aqui vai usar Bazuca Boa Bota a bazuca aqui Que susto Barulho de telefone, mano Que bazuca é essa, velho? Ah, de novo Você aqui Você aqui Bazuca Por favor Vai, agora quietinho Ele meio que identifica Ela tem míria, tá ligado? Nossa, ele tá quebrando o ombro, mano A bazuca é muito pesada E não é bazuca, é um javelin Então eu acho que não que é bazuca Qual que é a bazuca aqui, então? O cara tá sofrendo ali, meu Deus Tá, atira, então 3, 2, 1 Pau Sobrou um bracinho Uma perninha Não sei Um míssil Mil e uma noites de amor Não sei porque que eu tô cantando essa música Vamos spawnar um monte de gente aqui, mano Um monte, um monte Isso Nossa, o PC Eita, PC bom é uma coisa que eu amo Matei vocês, pronto A população assim já tá bom demais Agora eu venho aqui pra testar o negócio Só pra testar sem compromisso nenhum, mano E jogo só essa bomba aqui, ó Tá, então eu venho aqui, então E ativo 3, 2, 1 Olha a luz, olha a luz E não sobra nada, né? Você só vê o sangue batendo na parede Vai pintando tudo Ei Aí a A bazuquinha O javelin, mano Solto no mundo Vamos dar de mapa Então que muda Profissional dos games Peraí Choose map Demorou, mano Ó, neve Abismo Tower Void Humongous Acho que ele errou, mano É Among Us Repeat with me Snow Tiny Tower Void Humongous Default Blocks Abyss Sea Standard Spa Ok, galera? Comprar meu curso Qual que eu escolho? Abyss Tá tudo escuro Ah, tá, é um abismo mesmo Ok É o T T de TED É uma homenagem, galera Vocês acham que eu não sou relevante Privadinha Ah, então eu vou colocar um cara cagando aqui O Sr. Robson chegou do trabalho Aqui, Robson, ó Aqui, ó Isso Cagando Vamos fazer o cocô do dia Isso Olha o jeitinho dele, mano As bostas vai tudo sair da privada Eu já falei pra ele que isso daí é um problema É f*** E aí por isso, mano Que eu vou me vingar Dando um tiro nele Mas não eu O meu ET favorito, mano Esse aqui, ó E 3, 2, 1 Vai dar tiro nele Não é nem tiro, mano É ácido, olha Ai O corpo Ah Ele vai virar um zumbi Eita Eu vou trazer uma pessoa aqui pra te ajudar, mano R2D2 Ataca Oh Eita, meu Deus Briga de ET Vamos Ok Eu vou dropar um cara aqui no meio Quem que vocês acham que vai matar primeiro? O R2D2 ou o ET? Comenta aí, mano Vou te dar 3 segundos 1, 2, 3 Eu acho que é o R2D2 Ai, 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 ai Oh, oh Ai, eu dropei o robô Quem vai matar você primeiro, mano? Aparentemente ninguém Caralho, mano Esse cara é muito forte Vou fazer um teste Colocar um ônibus aqui, mano Cheio de criança Mas criança do jogo, tá? Ninguém existe aqui, de verdade Nem são crianças São adultos, olha Botou um monte de coisa que eu nem sei, mano Não sei lá se é televisão Pronto Cadê a criançada? Tá vindo aí, ó Tá vindo, homem Meu Deus, tá chegando Antes dele chegar Preciso colocar mais coisa Calma, calma, calma Meu Deus do céu Puta, vai dar merda Tá chegando É agora Ativei modo câmera lenta Em 3, 2, 1 Ativei E blá Nada vai explodir Nada vai explodir Oh, ai, ai, ai Uh Nenhuma dessas vai Ah, mas vai Uh Deus é pai Jesus Família, já tô bem calmo já, mano Obrigado por ter assistido esse vídeo, tá, mano? Foi uma terapia pra mim, velho Agora eu já posso ficar tranquilo de novo E terminar minha noite muito bem Clica nesse vídeo Porque você vai assistir um outro vídeo bom Talvez seja ruim Mas tudo bem Até amanhã E beijo Tem que passar aqui na cara